Música Cidade de Santos, 39 quilômetros quadrados de área urbana. Uma frota de 278 mil veículos para uma população de 433 mil habitantes. 1,5 habitante por veículo, um dos maiores índices de motorização do país. Mesmo com a frota crescente, em 10 anos o número de óbitos no trânsito reduziu em 35%, de 52 para 34 vítimas fatais. Pensando na segurança do pedestre, é que a CET Santos idealizou a campanha Faixa Viva, que já acontece há 10 anos e que vai ser intensificada agora no próximo verão, em 10 pontos de travessia da praia. Quando nós falamos em pedestres, todos nós nos identificamos. Por quê? Porque todos nós somos pedestres. Na campanha Operação Verão Travessia Segura, que começa em janeiro e vai permanecer por todo o verão, painéis de 7 metros de altura pretendem chamar a atenção dos motoristas para a regra básica. Onde há faixa de pedestres sem semáforo, a prioridade é do caminhante. Eu acho essa campanha importante, deve ser intensificada assim até para evitar acidentes. Agora, a Faixa Viva é uma boa sim, mas desde que todo mundo respeite, tanto um como o outro. Quero deixar uma mensagem para os motoristas que estão me assistindo nesse momento. Eles têm que respeitar mais, parar para o pedestre sim, porque pode ser a mãe dele, a mulher, os filhos, os netos, que pode estar na Faixa Viva. Agentes da CET estarão monitorando o trânsito na orla, auxiliando a travessia de pedestres e fiscalizando os motoristas que não dão a preferência. Todos eles passaram por treinamento específico. Nós, agentes de trânsito, estaremos trabalhando na orla da praia, nesse verão, nas faixas de pedestres, onde não tem semáforos, para estar garantindo a melhor segurança dos pedestres, dos motoristas, ciclistas, em geral. Respeite a Faixa Viva, afinal, somos todos pedestres. Respeite a Faixa Viva, afinal, somos todos os pedidos. Respeite a Faixa Viva, afinal, somos todos os pedidos. Respeite a Faixa Viva, afinal, somos todos os pedidos. Respeite a Faixa Viva, afinal, somos todos os pedidos. A CIDADE NO BRASIL